E eu quero chamar a sua atenção aí em casa para uma novidade que vai começar aqui no Bem na Hora a partir do próximo dia 28 de junho. Vem aí uma série especial que vai contar a história de um homem que é considerado por muitas pessoas como um apóstolo de Jesus Cristo, que viveu nos tempos modernos. Então, dá só uma olhada no que a gente preparou para o fim deste mês aqui no Bem na Hora. O exemplo não é a melhor maneira de se convencer alguém de alguma coisa. É a única. Chico Xavier foi o apóstolo do Cristo em tempos modernos. Alguém que vivenciou o amor na sua plenitude. Amém. Amém. Neste espaço, durante 25 anos, Chico Xavier trabalhou como escriturário, datilógrafo. Todo cristão deveria buscar a obra de Chico Xavier, que vai encontrar Jesus. Lindo, né, gente? Muito bonito. Chico Xavier, a luz que não se apaga. Esta série do Flávio Zane, aliás, parabéns Flávio, você, olha, caprichou, hein? Coisa boa. Ela foi gravada em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, cidade natal do Chico, e onde ele viveu até os 49 anos de idade. E os quatro episódios são uma homenagem do nosso programa, do Bem na Hora, e também do SBT Interior, nos 20 anos da morte de Chico Xavier. A série está emocionante. Ela vai contar a história do maior médium brasileiro de todos os tempos. De um jeito, assim, muito humano. Está imperdível. Coloca aí na sua agenda. Começa dia 28 de junho, tá? A estreia do Bem na Hora, Chico Xavier, a luz que não se apaga.